Olá, eu sou Patrícia Santini, sou Red da Comunidade de Novos Negócios e hoje temos um convidado muito especial, o Perseu Bastos, o meu amigo do Sebrae e que trabalha inovação, modelos de negócio, startups e que veio aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Obrigada, Perseu, por estar aqui com a gente. Oi, Pathy, oi, pessoal. Pathy, valeu aí pelo convite, é sempre bacana a gente trocar ideia, trazer conteúdo, a comunidade só tem crescido e só cresce porque a gente troca conhecimento, porque tem mais gente entrando, mais gente trazendo as suas visões e é isso que faz a comunidade ser forte e ter mais conteúdo bacana para as empresas. Muito bem, o nosso ponto hoje, o que nós vamos trabalhar hoje é modelo de negócios. Muitas pessoas se preocupam com o que vão fazer, o que é, qual atividade eu vou desenvolver e se esquecem da forma que essa atividade vai ser desenvolvida. Isso é conhecido como modelo de negócios e o Perseu hoje vai falar um pouquinho para nós sobre alguns casos que ele já viu acontecer e que o modelo de negócio foi crucial para o negócio existir e para a sua viabilidade. Exatamente, Pathy. Essa questão do o que, a gente tem essa visão, a vida inteira a gente é cliente. A gente nasce, tem alguém que troca a nossa fralda, que nos dá de mamar, que cuida da gente e a vida inteira a gente vai sendo cliente. Então, todo mundo tem um pitaco sobre um restaurante, todo mundo tem um pitaco sobre o atendimento de uma loja de roupa, todo mundo acha que pode resolver o problema de todas as empresas. Só que o que acontece, quando a gente está falando dessa visão do o que, ela é muito limitante e muitas vezes faz com que as empresas copiem os concorrentes e caiam em situações bem complexas. Então, além da gente ver o o que, é importante a gente ver o como, como o Pathy falou, mas esse como sempre é apoiado no pra quem. Porque o seu cliente, ele tem que ter essa visão, ele tem que estar preparado para receber o valor que você gera como negócio a partir do comportamento de consumo dele. Então, vamos pegar um exemplo aí, vamos começar dos famosinhos até a gente chegar no nosso dia a dia. A Apple. A Apple com o iPod, ela copiou um modelo de negócio, o como operacionalizar, não o quê, das lâminas de barbear. Como assim, Pathy? O que doideira é essa? O que acontece? A lâminas de barbear é o seguinte, você compra a base, mais barata, e vai ter que comprar as lâminas depois, né? Então, isso tem altas margens. Então, por exemplo, a lâminas custa R$2,00, o preço dela é R$2,00, mas o custo dela é, na verdade, de R$0,15, por exemplo. Então, a empresa, a Gillette, começa a ter uma recorrência sobre isso, né? Então, o que acontece? A Apple fez a mesma coisa com o iPod. Olha, você compra aqui o meu equipamento e você pode ter milhares de músicas no seu bolso, ao invés de comprar milhares de CDs. É a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de ele dar mais barato o primeiro, por conta do valor de marca da Apple, ele consegue vender o primeiro mais caro. E as pessoas, acostumadas a dar X dólares em seus equipamentos, em seus CDs, não achavam ruim pagar R$0,99 em um álbum, pagar um dólar em uma música. Então, isso tudo é importante para você estabelecer se o combo que você vai fazer é viável naquele para quem. Ah, PC, mas a gente está falando de Apple, está falando de Gillette. Beleza? Mas, se você parar para ver, muitos empreendimentos têm essa mesma estratégia no nosso dia a dia. Nós compramos e fazemos isso. Por exemplo, a empresa de impressora que tem um cartucho. O cara compra a impressora, você tem que ficar pagando o cartucho. Tem um modelo de negócio só para consertar, para encher cartucho, para fazer isso. Então, ficar ligado nesses combos é muito importante. Por quê? 90% dos modelos de negócio que são bem-sucedidos, eles são bem-sucedidos porque eles combinam. Então, a gente já está acostumado a consumir, a comprar, a pagar por um serviço, a pagar uma mensalidade, a pagar por uma assinatura. Então, quando veio, por exemplo, Netflix da vida, ninguém achou ruim pagar o Netflix. A pessoa já pagava assinatura de outras coisas, como, por exemplo, TV a cabo. Então, vê, são negócios diferentes. O que é diferente, né? Um, eu tenho uma instalação, eu tenho que botar uma antena na casa da pessoa, eu vinculo a um prêmio de telefonia. E o outro é streaming, que a pessoa pode acessar em qualquer lugar. O que é diferente. O valor entregue é o mesmo, é entretenimento. E aí, eu mudo o meu como. Mas a forma de pagar, que é porque alguém pagaria por isso, é a mesma, é uma assinatura. Você está dizendo, então, que eu posso me inspirar, na minha atividade escolhida, em outras atividades. Eu posso visitar outros negócios e conhecer como ele faz e trazer essa boa prática, ver se cabe no meu negócio ou na minha ideia de negócio e aplicar. É isso? Exatamente. Exatamente. E o massa é que isso pode acontecer dos mercados mais diferentes possíveis. Então, por exemplo, quando a gente está falando de avião. Você vai comprar uma passagem de avião. Aí você compra a sua ida, a sua volta. Aí você compra a bagagem. Aí você compra a cadeira mais confortável. Aí você... São adicionais para o serviço principal. Onde você pode utilizar isso? Por exemplo, você pode utilizar isso no seu hotel. Você tem uma hospedagem X, que você pode adicionar uma hospedagem mais no café da manhã, que é o que o Ibis faz, por exemplo. Você vai para o Ibis e aí você paga o café da manhã. E aí você paga o Wi-Fi. E aí você paga a lavanderia. E aí você paga o estacionamento. Então, é ficar ligado no como as empresas estão a frefagem, que vai garantir ou facilitar que as pessoas estão acostumadas a comprar daquela forma. Isso tem muita chance de você criar um modelo de negócio mais assertivo ou com maior aceitação por aquele grupo de clientes. Principalmente quando você está começando. Já está no hábito do consumidor pagar nesse formato. E você entra aí numa jornada que é comum para eles. Hoje, a gente se costuma ouvir muito assim, o modelo de negócio Uber cabe para todos os negócios. Então, é mais ou menos nesse sentido. Como é que as empresas estão se relacionando com o seu consumidor, comercializando o seu produto ou serviço, e que o consumidor já está acostumado. Então, é o para quem. É isso que você fala. Uma situação que a gente viveu, né, esses tempos atrás, é que nós atendemos um empreendedor, que ele tinha uma ideia de negócio, né, e a gente foi ajudá-lo a desenvolver essa ideia de negócio, e dentro de um comércio, eu vendo e você compra, de uma maneira avulsa, esse negócio se mostrava inviável. E quando a gente foi para o modelo de negócio, a assinatura, que a pessoa assina por período determinado e ela recebe quinzenalmente, mensalmente, esse produto ou serviço, o negócio é viável. E até hoje esse negócio está no mercado. Então, veja, pode ser crucial para a viabilidade do negócio, né, Perseu? Exatamente. E aí, ao invés de você olhar para o seu concorrente e estar fazendo a mesma coisa, você olha para modelos de negócio que podem ajudar você a conseguir clientes. Então, vamos pegar um outro exemplo bacana, que eu lembrei agora, Pathy, baseado nisso que você falou, né, a compra era inviável, mas a mensalidade era viável, né, a assinatura. Eu lembrei, nem tem muito a ver diretamente, mas eu lembrei dos modelos, por exemplo, de alimentação natural. É, entre aspas, inviável você pensar em comprar um quilo de castanha, um quilo de noz. Se você pensar que você deveria vender isso, feito se vende arroz, feito se vende feijão, feito se vende esses outros tipos de produto que as pessoas estão acostumadas e que lá atrás consumiam em sacas de 50 quilos, então tem um histórico, é inviável. Ninguém vai dar 100 reais em um quilo de castanha, pelo amor de Deus, vai, né, consumidor final. Agora, quando você vai lá, naquela loja innatural, e pega 100 gramas, 50 de outro, a granel, você vai pegando ali, tem uma economia de embalagem, tem a possibilidade de escolha, porque o cliente, ele quer se alimentar bem, não é uma refeição, é um complemento para a alimentação dele, é um suplemento, muitas vezes, e ali ele escolhe como quer. Então, autosserviço, praticamente, que, quando ele olha, o ticket que ele está pagando é pouco. Ah, eu estou pagando 20 reais aqui para 100 gramas disso. Eu só vou consumir essas 100 gramas. Então, a forma de você embalar, apresentar e construir a jornada de compra do seu cliente, vai fazer toda a diferença. Não é à toa que, por exemplo, aqui em Maringá, a gente vai, tem 4, 5, 6 lojas que me vêm rapidamente na cabeça, todo mundo com o mesmo fluxo, com o mesmo modelo, e está todo mundo rodando, mesmo pós-pandemia. Então, isso é muito importante. Você não se liga no valor do quilo, mas no valor que você pagou por aquilo que você vai consumir. É o sentimento de estou comendo bem e pagando o justo, cabe no meu bolso, vamos dizer assim. E quando você vê o valor cheio, isso te assusta e fala, eu não tenho condições de consumir isso. E quando você compara um outro elemento, por exemplo, uma carne, e aí você assusta, poxa, o quilo da carne é tanto, o quilo da castanha é tanto. E aí você tira esse sentimento de é muito para fracionar, você fraciona, né, o consumo e cabe no teu bolso. Exatamente. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Perceu. E existem muitos, muitas conteúdos técnicos, séries e vídeos que você pode recomendar para que essas pessoas que estão pensando, e isso não é só para novos negócios, né? Até um negócio existente pode ajustar aí a sua forma de comercialização, apresentação, que a gente comentou, do seu produto ou serviço, né? Pátia, isso aí que você falou, para você que já tem o seu negócio, está querendo remodelar ele, está querendo ajustar ele, eu acredito que é assim, um livro bacana que eu recomendaria, ele está aqui do meu lado, esse aqui, ó. Deixa eu até... Não dá para enxergar. É o 10 tipos de inovação. 10 tipos de inovação. Beleza? Certo. Qual é a coisa bacana desse livro? Cansado do blá, 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 de inovar e inovar e se perder, esse autor criou e analisou um método que considera 10 pontos do seu negócio divididos em 3 categorias. Configuração, oferta e experiência. Então, como você mexe na estrutura dos processos do seu negócio, na forma de cobrar, na forma de organizar a sua empresa, configuração, oferta, como você cria uma marca mais forte, como você cria um sistema de serviço, assinatura e experiência, que é como é que você envolve o seu cliente nesse processo. Então, um livro bem bacana, os 10 tipos de inovação, A Disciplina de Criação de Avanços de Ruptura, do Larry Kelly. Muito bom esse livro, para quem já tem o seu modelo de negócio, simples, direto, didático, ele traz um mapa do que você faz. E um outro livro, que não está aqui na minha mão, chamado Navegador de Modelo de Negócios. Ele, inclusive, ele cita que 90% dos modelos de negócio que dão certo são combinações de modelos anteriores. E eles selecionaram e observaram que 55 desses modelos de negócio, esses modelos de negócio podem ser organizados, 55 modelos, e você pode olhar eles e misturar e pensar como você pode fazer, entendendo para quem, o que você está entregando, como você está entregando e por que as pessoas pagariam. Então, são essas duas livros que eu recomendaria. Você encontra podcast e resumo desses dois livros, que são os 10 tipos de inovação e o navegador de modelo de negócio. De quanto, parte, acho que a série, eu acho que uma série que... Acho que toda a série, na verdade, fala sobre comportamento empreendedor. Eu comecei a assistir aquele Madame C.J., que é a história de empreendedora da área de beleza. Eu acho que é muito bacana, porque ali você vê o perfil de público, que ela trabalha exatamente com a questão da estética afro, numa época pesadíssima, pós-escravidão. E aí você consegue perceber o processo de autoestima do empreendedor, de força do empreendedor, de como você atender, de sair do modelo de venda porta a porta, praticamente, para um modelo de fábrica. É uma série que está quente aqui na minha cabeça e que eu recomendo para todo mundo. E tem uma outra questão, que isso não é de hoje, né? Certa vez, eu atendi um empresário da área de metal mecânica, indústria metal mecânica, extremamente empreendedor, e ele dizia assim, eu vou sim na feira de varejo. Não tem nada a ver comigo. Ele sempre dizia isso. Não tem nada a ver comigo. Vou em São Paulo, participo da feira. Por quê? Porque lá ele buscava inspirações para aplicar no modelo de negócio dele. Então, ele criou uma forma de mexer com a parte metálica, e que não existia no Brasil. E ele conseguiu buscar essa inspiração em eventos que não são do setor dele. Isso a gente falou antes, mas é uma coisa que eu reforço aqui. E que se você tem a oportunidade de estar, de se aprofundar em outros setores e negócios fora o seu, porque quando a gente está num setor único, esse setor, ele tem as dores específicas, eles têm os questionamentos específicos e a solução não vai estar ali. Então, você precisa buscar fora essa inspiração, buscar fora esse olhar para o novo para trazer para o seu negócio. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Quanto mais a gente puder olhar outras referências e fazer um mix disso, melhor. Todo mundo está resolvendo um problema de outra forma, e quanto mais a gente aprender sobre isso, melhor. E ainda mais hoje, que as fronteiras entre os setores e modelos de negócio está praticamente turva, ou qualquer um, entre aspas, pode entrar em consumir e trazer clientes de vários segmentos para o seu negócio. Então, essa dica que se você dá, a partir desse exemplo desse empresário, é um diferencial para quem está começando e para quem já tem o seu negócio, aumentar o seu repertório de modelo de negócio e de boas práticas. Então, acho que a principal dica que fica hoje com esse podcast é busque informações, seja curioso, leia, converse com pessoas, visite empresas, mesmo aquelas que não são do setor que você pretende abrir ou do setor que você atua. Conheça, participe de eventos, de feiras, então, acho que essa é a principal mensagem de hoje. Tem algo mais, Perseu? Primeira, uma coisa que eu traria mais é não esquecer de para quem. Comece sempre perguntando para quem. Para quem eu vou vender isso? Para quem? E essa história de todo mundo vai comprar o meu produto porque todo mundo come, não rola. Eu sempre dou esse exemplo. Tem água de R$2,50 e tem água de R$2.500 e tem água de R$2.500. Então, a pessoa não está pagando pela água. Então, às vezes, a pessoa está buscando comodidade, praticidade, agilidade, facilidade, segurança, comodidade, N outras coisas que vão além do que você está entregando. E a partir desse entendimento do para quem, você consegue encontrar o como mais viável para levantar o seu negócio. Fantástico. Perseu, obrigada. E hoje a gente fica por aqui com essa mensagem super rica aí que o Perseu trouxe para nós e eu aguardo vocês no próximo podcast. Um grande abraço a todos. Valeu, Pato. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.